Oi gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem inspirada na nojinha, eu vou passar, eu acho que vou começar na base, eu acho né, deixa eu ver, esse aqui, esse aqui é meu tom, calma aí, a esponjinha eu vou pegar, já é meu segundo vlog que eu vou fazendo pra vocês de maquiagem, eu vou me inspirar na nojinha, vou começar aplicando a base, mas eu não sei, mas a quantidade tá boa, vou guardar no seu devido lugar e vou aplicar, gente, o único corretivo que eu tenho é esse aqui, ó, é o único que eu tenho, eu não sei se eu tô aplicando certo, tá ficando certo, gente, mas eu acho que vai ficar muito claro, aqui, eu vou botar no seu devido lugar, porque eu não gosto de nada bagunçado, e vou aplicar, aplicar não, espalhar, foi doida gente, foi doida, ó, aqui, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, na câmera, dá pra ver que não ficou muito branco, mas, eu tô olhando aqui no espelho, ficou muito branco, agora eu vou pegar o pincel, pior que eu não sei qual é o pincel, que é, será que é esse, será que é esse, não, esse aqui, eu acho que é o de pó, esse aqui, esse aqui é o de blush, e deixa eu ver, acho que é esse, não sei qual é, não sei, com cor, não sei não, com cor, ou meu dono, não sei não, não vou falar não, eu não sei, eu não sei qual é o de aplicar, vou aplicar com esse, que é brilhosinho, ó, gente, comenta aí nos comentários, pra ver, quem sabe maquiar, comenta aí, aqui é só um brancelho, não é, mas eu acho que é, então, gente, olha isso aqui, ó, que é meio arredondado, 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 não, não, bom, gente, não tô achando, aí, ó, apliquei o contorno, agora vamos pro blush, vou botar o contorno no seu devido lugar, né, agora, esse blush, aqui, ó, gente, ó, esse blush, ele vai deixar marcado, eu não quero passar uma vergonha, aqui, ó, gente, que potinho bonitinho, isso aqui, acho que eu ganhei, eu ganhei, não sei, não lembro, olha aqui, o pincel tá com blush, ó, mas não, gente, pode dizer que ficou bonito, ela arrasa, não vou guardar esponjinha, eu acho que eu vou usar, agora, agora eu vou com o iluminador, eu tô doidinha pra testar isso aqui, se não for isso aqui, eu tô doidinha pra testar, gente, 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 saiu com o iluminador, que eu não tô vendo nada, gente, é comum, que coisa, eu não sei, vou procurar outro, não sei como usar esse, meu Deus, eu acho que derramou glitter, olha isso aqui, um glitter, eu vou, deixa eu, acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, pra vocês não, eu acho que derramou glitter, gente, não reparem na bagunça da minha penteadeira, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar, olha isso aqui, cadê? Olha, olha o tanto de glitter, vocês estão conseguindo ver? O tanto de glitter, eu acho que derramou, porque tem um, quase todos os dias, eu arrumo minha penteadeira, e hoje, como eu não arrumei, aí eu não tinha reparado que tinha derramado, né? E aí, bá, aí abri, como eu tirei o negócio aqui, acho que é de garganta, que eu comprei, sem ver, aí eu acho que é o negócio de garganta, eu tenho certeza, deixa eu ver, o que é isso aqui, gente? E a nojinha tem um batom rosa, e eu não sei aonde encontrei esse batom rosa, eu vou ver, vou deixar ele separado, o batom rosa, gente, pior que eu não tenho, só tenho este, deixa eu ver, ele não fica em pé, e eu só tenho este, este daqui, esse daqui não dá cor, que é só um gloss, aí, gente, dá uma dor, dor, de estragar, esses picolazinhos fofos, mas não estão parecendo, dá uma dor de estragar, dá, mas é o único jeito, gente, me desculpe, mas eu não sei fazer a sobrancelha, assim, ó, penteando, isso, mano, na verdade, gente, dá uma, leve, 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 de ver, aplicando errado, gente, sabe por que eu estou aplicando este negócio da melu? porque eu tenho uma mini, nem mini falhas, é porque eu tenho muita falha na sobrancelha, gente, no caso, eu não queria fazer a maquiagem da nojinha, não, queria fazer uma coisa, mandraque, eu sempre queria ser, mandraque, mandraque, assim que se fala, não sei, me corrijam, ai, gente, tá ficando ruim aqui, porque eu, aqui no canto, tô, tá um pouquinho, depois eu venho, passando o curativo, gente, vocês estão, vocês estão, vocês estão dando pra ver, que tá ficando da cor do meu cabelo, e da cor, da, não tem nada, da cor da sobrancelha mesmo, porque, eu não sei se eu, eu tô usando isso daqui, do meio, isso aqui, gente, eu amei essa paletinha, coisa maluca, malupe, olha, 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 mano, eu acho que, eu tô ficando feia, e pior, que eu tô cagando com a minha maquiagem, toda, gente, pode ser aí, que eu tô feia, não tô feia, vou tentar fazer um risquinho, gente, não é, aqueles, risquinho, risquinho, com, a, coisa, esqueci o nome, eu vou tentar fazer, com esse, pincel, acho, não, esse pincel aqui, é muito fino, quebrei, que só acho que eu não quebrei, olha, esse pincelzinho aqui, foca, esse pincelzinho, mas eu tenho, tem que ser, um pincelzinho, achafado, vai, eu tenho que procurar, mas tem que ser, um pincelzinho, desse jeito, esse aqui, eu não vou usar, esse aqui, porque tá sujo, se eu tivesse, iluminador, eu aplicava com isso aqui, se eu não me engano, eu, acho que foi um pincelzinho, um pincelzinho, um pincelzinho, quebrou, não é, gente, cadê, que eu não tô achando, hoje, pra mim, não tinha um fio, nem tinha reparado, isso aqui antes, deixa eu ver o tamanho, dos meus sobrinhos, aqui, é muito grande, mãe, não vou, desistir, cadê o pincel, o pincel, o pincel chanfradinho, eu achava o chanfradinho, gente, não tô achando, era pra me passar o pó, antes, dessa toda bagacera, que eu tô fazendo aqui, é tipo, é um desse aqui, ó, vou pegar essa outra coisa aqui, ó, vamos ver, seu aço, vou separar aqui, um, dá pra ver, o negócio subindo, um, pra aplicar, eu vou deixar isso aqui, que é um dado, reanudado, deixa eu ver se eu acho que, ah, eu acho que é isso aqui, deixa eu ver se tá, deixa eu ver se, não, tá com medo, tá com medo, eu vou botar, não sei se isso aqui é neon, ou é, não sei se isso aqui é neon, ou é esse, eu vou deixar, isso aqui não é muito pigmentado, mas, não é uma corzinha, não, não coisa, agora, agora vem, a intenção do, do pigmentar, pigmentação, não gente, essa paleta, eu digo pra vocês, essa paleta, não dá, não dá, nada, vou olhar pra aqui, aí, vou usar outra paleta, 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 porque isso aqui não dá muita pigmentação, vamos ver uma aqui, vamos ver, esse aqui, esse aqui de baixo, não, tô vendo que não é pigmentado, pigmentado, não é pigmentado, tá bom, não é pigmentado, não é pigmentado, a porta abrindo, só de novo ó tá pra ver que eu passo muito mas não fica pigmentadão vai ser essa que não tem outra só ficou sujo ficou mas não tem outra e pior que isso azul que tem é verde e brilho eu não gosto de verde muito brilhoso e agora tô tensa pra qual eu vou testar aqui no braço né pra qual fica rosa meu arrochado tem esse que é um tipo uma cor aqui tá de uma cor e aqui fica de outra agora vamos testar isso aqui que acho que é prova provavelmente é um lip tint ó tá vendo tá vendo ó lip tint puro e vamos para esse porque eu gosto de brilho gosto de brilho 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 muito brilho ó tem esse aqui ó o cheirinho muito bom eu vou testar vou tentar botar esse aqui ó cadê eu não quero um muito muito avinhado eu quero um meio arrochado e eu vou testar esse lip tint aqui ó ó e aí e aí vai ser um não parece um coisa de morte eu conheço ó bicho esse é muito vermelho vai ser o primeiro que não tenho condições é muito bonito agora aí o urninho e tira 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 ai meu Deus não acredito ai 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 ó os dois aqui giram mais lip tint lip tint e esse é o primeiro que é esse aqui não saiu e eu vou passar um pouquinho do gos e aí esquecei de tirar a base da boca e o pano tá secando E aí Oi e eu dava gente meu boca ficou Passa, 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 passa Passa bem muito Que eu quero bem Picnic Bem paticinha E pior que se Essa sombra verde com Um batom rosa Não Ficou Do jeito que eu queria Não Mas vai ser esse, porque é o único que eu tenho Ou, deixa eu ver esse aqui Será? Será? É esse, gente Eu não tinha pensado nisso Antes Agora ficou a cor que eu queria O rosa me arrochado Me arrochado Arrochadinho Olha Aqui A câmera tá parecendo Rosa Mas Mas No coisa da penteadeira Tá O rosto Meu Meu Coisa que eu quero Acho que eu tô gostando Tô gostando Tô gostando E aí O que vocês acharam Da minha make Da minha make E Super combinou Com essa trança Minha E o que vocês acharam Da make E tchau Pra mais Vídeos Tchau 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 Tchau